E aí pessoal, estamos aqui em Munchen, Monique. Agora eu vou tirar meu novo passaporte porque o meu já acabou a validade. Estamos aqui na cidade linda que é Munchen. Vou ver se eu consigo mostrar um pouco de Monique para vocês depois que eu sair aqui do consulado, ok? Tchau! Aqui do carro, né? Para ver um pouquinho da cidade. O trânsito hoje está bem, como sempre, bem ruim. Não é só em São Paulo não que o trânsito é ruim não. Acho que em qualquer lugar do mundo. Estamos agora aqui chegando no centro de Monique. Estamos quase perto já do consulado. E aí, vamos lá. Agora estamos aqui, eu e Ronaldo, no McDonald's. Depois saímos do consulado. Estamos aqui com uma... Ups! Já fiz merda ainda que eu joguei tudo no chão. Pega ali, Ronaldo. Acabei de fazer maior merda agora que eu joguei tudo no chão. Pela segunda vez estou perdida aqui em Monique. Já me perdi procurando um correio. Agora estou aqui perdida de novo. Estamos perdidas de novo aqui procurando um lugar para encontrar com o Marshall para ele não pegar a gente. Está tristeza isso hoje. Estou cansada. Já estamos no McDonald's comemos, mas mesmo assim, estou cansada. Acordei muito cedo, quer dizer, não dormi essa noite. E estamos aqui agora procurando um ponto de encontro para encontrar com o Marshall aqui. Não deu nem para mostrar a cidade toda, né? Porque se estresse todo, deixa para a próxima vez. Na próxima vez a gente mostra a cidade de Monique, que agora está difícil. Vou dar um pouquinho a ré aqui para poder... O Ronaldo vai lá na frente. A gente aqui perdida nesse lugar. Encontramos aqui o Van Roo, estação de trem. Agora é só esperar o Marshall vir pegar a gente, só. Porque... A gente para casa que estamos cansados. Até mais. Minha cara derrotada. Só agora encontramos o Marshall. 2 horas depois, estou com dor do ponto da ponta do pé até a cabeça. E encontrei só o carro, porque ele também não está aqui ainda. Até mais tarde.